Escutem essa história que me emocionou muito. Um casal, 10 anos de casados e ainda não tinham um filho. Depois de 10 anos, a primeira criança nasce. Um menino, imagina a alegria que não pairava no lar. Mazaltov! Uma criança? Eles queriam tanto. A criança cresceu, cresceu, até que ele completou a idade de 2 anos. Uma certa manhã, o pai acorda atrasado para o emprego, ele se veste rápido, pega a sua pasta, quando ele chega na sala, ele vê que o remédio, o remédio que a sua esposa tomava, estava na mesa da sala, com a tampa aberta. Um remédio forte que ela tomava diariamente, exclusivo para adultos. O marido olha aquele remédio, ele está atrasado para o emprego, ele grita para a sua esposa, querida, tira esse remédio da sala, não posso ver ele aqui, não posso tampar agora que eu estou atrasado. E vai para o seu emprego. A esposa, que estava atarefada com seus afazeres, esquece, acaba se distraindo e não tira o remédio da mesa da sala. A criança de 2 anos está brincando, quando de repente ela vê o remédio. Ela tem curiosidade, ela se aproxima dele e ela pega o frasco e toma o remédio. A mãe encontra a criança desacordada na sala desmaiada, chamam a ambulância, levam para o hospital, UTI. E os médicos, infelizmente, não conseguem reverter a situação. E a criança acaba falecendo. Do hospital ligam para o pai, ele sai correndo do trabalho, e quando ele chega lá, ele encontra a sua esposa chorando e o médico ao seu lado. Ele olha para a sua esposa e fala para ela três palavras. Para o vídeo agora. O que você acha que ele falou para a esposa? Será que ele ficou nervoso com ela e falou, eu falei para você fechar a tampa do remédio, por que você não fez isso? Sabem o que ele falou para ela? Ele olhou bem nos olhos dela e falou três palavras. Querida, estou com você. Vocês escutaram? Querida, estou com você. Muitas vezes durante a vida nós nos deparamos com situações irreversíveis. Ficar nervoso, explodir de raiva, não vai ajudar em nada. Procurar culpados? Tenta pensar no outro nesse momento. Como ele está se sentindo, como ela está se sentindo. Não fique nervoso, não fique nervosa. Esteja lá do lado dele, do lado dela. O passado já passou. Mas se ficarmos juntos, o futuro com certeza será bem melhor.